A CIDADE NO BRASIL Ainda lembra aquela noite, só porque eu cheguei mais tarde Ainda arde a lembrança de te ver aí tão contrariada Meu bem, meu bem, será que você não vê, não ouve nada? Só o passado, rondando minha porta, feito alma penada Você vive me dizendo que o pecado mora ao lado Por favor, não entre nessa, porque o dia ainda te explica o direito Eu sei, eu sei, esse caso tá meio mal contado Mas você pode ter certeza, nosso amor é quase sempre perfeito O que eu só faço com você, só quero com você Só gosto com você, adivinha o quê? O que eu só faço com você, só quero com você Só gosto com você, adivinha o quê? Meu bem, meu bem, é que você não vê, não ouve nada O passado, rondando minha porta, feito alma penada Você vive me dizendo que o pecado mora ao lado Por favor, não entre nessa, porque o dia ainda te explica o direito Eu sei, eu sei, esse caso tá meio mal contado Mas você pode ter certeza, nosso amor é quase sempre perfeito O que eu só faço com você, adivinha o quê? O que eu só faço com você, só quero com você Só gosto com você, adivinha o quê? O que eu faço com você, adivinha o quê?